Calcário de Conchas Sisi, a melhor e mais econômica opção para o seu plantio. Produzido através de conchas marinhas, reage imediatamente no solo, corrigindo o pH e fornecendo cálcio para a planta. Sua apresentação granulada permite a aplicação em pequenas quantidades diretamente na linha do plantio, corrigindo somente o local onde a raiz da planta se desenvolve. Por isso, dispensa incorporação. Calcário de Conchas Sisi, você encontra nas melhores lojas agropecuárias e cooperativas da região. Calcário de Conchas Sisi, você encontra nas melhores lojas agropecuárias e cooperativas da região.